De acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnico, que é da União Europeia, o ano de 2023 foi o mais quente da história. A temperatura média do planeta ficou 1,48 graus Celsius acima da média, lembrando que a temperatura limite para que o planeta não entre num caos climático é 1,5 graus Celsius acima da média, quer dizer, o planeta Terra no ano de 2023 esteve próximo aí de atingir a temperatura limite. No ano de 2024 as observações continuam sendo realizadas, lembrando que o fenômeno Neoninho na sua intensidade forte, juntamente com o aquecimento global, fizeram com que o clima no segundo semestre de 2023 ficasse bem quente e principalmente no primeiro semestre de 2024. Lembrando para vocês que a mudança climática está em curso, acelerada por conta do aquecimento global. Esses eventos extremos de chuva que ocorreram no sul do Brasil e que já vem ocorrendo em várias partes do mundo e até mesmo no Brasil há vários anos, é decorrente do aquecimento global. E esse ano teve um componente a mais que foi o Neoninho, na sua intensidade, eu repito, muito forte. O aquecimento global é um fenômeno catalisador, acelerador do fenômeno de mudança climática, o qual é natural, quer dizer, o clima está em constante mudança, mas essa mudança de forma natural, ela leva até milhões de anos para ocorrer. Então, o aquecimento global, como um catalisador, ele é um acelerador do fenômeno de mudança climática natural. De que forma nós poderemos combater o fenômeno? Principalmente plantando árvores e poluindo menos o meio ambiente. Quando você puder deixar o seu carro na garagem e for para o trabalho caminhando ou andando de bicicleta, você estará colaborando para preservar o clima, algo que é muito importante, tendo em vista que o ser humano, na sua busca incessante pelo lucro, ele não respeita nada nem ninguém. Então, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Dê um like, compartilhe e comente. Colabore para o crescimento do nosso canal.